Quando eu saí de casa, minha mãe chorando, veio me falar Meu filho, você vai embora, vai partir pra longe, pra outro lugar Eu sempre estarei orando, seja aqui comigo ou distante de mim Eu sei que vou sentir saudade, vou sentir a falta de você aqui Meu filho vai partir, meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho, Jesus vai contigo ao te acompanhar Meu filho vai partir, meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho, Jesus vai contigo ao te acompanhar Hoje eu estou distante, lembrando as palavras que ela me falou Eu sei que em desse meio do dia, minha mãe querida por mim já orou O tempo está se passando, a saudade aperta e eu quero voltar Poder abraçar novamente, beijar o seu rosto, eu sei que vou chorar Meu filho vai partir, meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho, Jesus vai contigo ao te acompanhar Meu filho vai partir, meu filho eu vou chorar Você não vai sozinho, Jesus vai contigo ao te acompanhar